Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês um aplicativo que eu baixei aqui no meu celular, que é o OneFootball. Se você curte futebol, você vai curtir muito esse aplicativo. Assim que você abrir ele pela primeira vez, ele vai pedir pra escolher aí os seus times favoritos. Você escolhe lá o time que você torce e aí você vai começar a receber várias notícias e novidades sobre esses seus times favoritos, velho. Tem uma aba lá dos melhores vídeos da semana relacionados a futebol. É bem interessante, vale a pena ver. Tem uns clipes de gols lá que eu achei bem interessantes. Tem a aba de notícia com várias notícias aí do mundo da bola. Tem aí também a aba de transferências, que você vai saber tudo o que tá rolando com os seus times favoritos. Que jogador tá saindo, que jogador tá entrando, como foi a transação. Então é um app bem completo e a minha função favorita é quando tá rolando o jogo. Lá você consegue ver em tempo real, lance a lance, o que que tá acontecendo, quanto tá o placar. Quem tomou o cartão amarelo, inclusive, pode comentar com outras pessoas enquanto tá rolando o jogo. A sua opinião pra falar mal, falar bem dos jogadores, dos juízes, etc. Então baixa o aplicativo, o link tá na descrição aí. OneFootball, bem da hora e vale a pena conferir se você curte futebol, velho. Bora começar o vídeo. Fala, galera! Mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard. E no vídeo de hoje... Cara, vocês vão curtir muito o vídeo, porque eu joguei de AWM na ranqueada. Desde o vídeo de ontem aí, eu joguei só partidas ranqueadas. Consegui ganhar várias seguidas aí, eu acho que 5, alguma coisa assim. E tô subindo, velho, nos primeiros ranks, nas primeiras patentes do Free Fire. Eu usei AWM, eu não usava, eu acho que tinha mais de duas semanas já, uma semana. Porque eu viajei pra um evento, teve atualização. Então eu tava meio que desacostumado, a mira não tava tão calibrada. Mas eu achei isso. Na verdade, tava calibrada sim, que vocês vão ver as balas na cabeça, que foi absurda, velho. Nossa, eu tô vendo aqui, minha orelha tá super vermelha. Eu acabei de sair de um banho quente, então eu acho que é isso. Tomei um banho tão quente e minha orelha ficou até vermelha no vídeo. Não tem ninguém falando mal de mim? Não achem que é isso, aquela parada? O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Galera, estoura o like no vídeo, se inscreve aqui no canal PlayHard. Não esquece, tamo passando aí 6 milhões e 500 mil inscritos. Isso é muita gente, então quer dizer alguma coisa, né? Que pelo menos os vídeos aí são legais. Então se inscreve se não é inscrito ainda. Deixa o like, compartilha com os amigos da Guilda, os amigos do Discord e do WhatsApp. E bora começar o vídeo que as partidas hoje são duas ranqueadas e tão insanas, meu parceiro. Bora começar. Beleza, galera. Vamos começar aqui uma ranqueada, então. Eu tô no mapa purgatório. Eu vou cair aqui em Brasília, que eu gosto da treta aqui em Brasília, velho. Vamos ver o que rola. Pra começar o dia, a aquecer a primeira partida do dia. Vamos de boa, vamos de leve, suave, tranquilo, feliz. Tamo junto. Tava de ter caído nesse telhado, né? Capa 3? Olha o tanto de pirulito que tem aqui. É, em vez de ter esse tanto de pirulito, podia ter umas armas, né? Não tenho nada de arma, velho. Olha os caras tretando lá. Daqui eu mato alguém. Ah, mato. Suave. Colete 3. P90. Sem a P90 já matei o cara naquela distância. Imagina com a P90 agora. Barril de fumaça. Eu tô achando que vai ter cara escondido por aqui, velho. Opa. Bom dia. E aí, meu par. Sai do WhatsApp, meu parceiro. Sai do WhatsApp, feliz. Vamos lá. Tô de M4. Tá, matei dois caras por enquanto, mas tem 32 vivos ainda. Tem mais um pra cá, ó. Vamos pra cá. Aí, ele, ó. Tô de 2x. Mas minha mira é boa. Falei. A dele era boa também. Ele me acertou uma bala. 4x. Coloquei a 4x. Aí, ele, ó. Vambora. Tomou no produto. Vambora. Meu Deus. Nem pra eu ter um colete 4. Tá bom. Permaneço vivo. Meu Deus do céu. Tá tenso essa. Tem cara de grosa já, velho. Tá, eu vou buscar uma grosa também. Eu vou jogar meu airdrop. Pegar um airdrop lá. Vou ficar de olho aqui, ó. Pegou. Uma WM. Posso pegar essa WM pra zoar. Vambora. Agora que a gente vai ver se a WM vai funcionar. Mais 14 vivos. Tem uns malucos vindo de carro. Atropelando os inimigos. Olha um drop lá na frente. Opa. Então toma. Toma na cabeça, meu parceiro. A WM começou bem? Dois carros. Vários carros, aliás. Vou sair daqui. Muitos carros. O que é isso, velho? O que tá acontecendo, velho? Muitos carros. Tô morto. Morreu! Você não conhece, não? Rei da... Tchau. Vambora. Tchau. Meu parceiro do céu. Segura essa WM. Vem de carro que a WM tá fiada. Vamos lá, velho. Nossa senhora, velho. Tem uns 5 dias que eu não jogo de WM. Aliás, tem mais, né? Tem muito mais tempo, porque... Achei que eu ia morrer pra aquele monte de carrinho ali, velho. Opa. Vamos ver se ele vai aparecer lá. Morri. Aí, isso deu mole. Vamos que bora. Se eu conseguisse matar os outros dois, velho, eu ia ficar feliz. Meu capacete é 3, pelo menos, pra evitar os headshots. Meu Deus do céu. Já viu, cara? Tomou 47. Vamos trollar ele. Coloquei uma mina ali. Eu só não posso esquecer daquela mina que eu coloquei ali e morri pra ela. Gross é tenso, mano. Ai, velho. O último lá de cima. Que azar, mano. Que azar, velho. O cara chegou na treta perdidão lá de cima. Se eu escondesse na casa, eu conseguia matar aquele cara. Ai, tá bom, velho. Não tá ruim, não. Foi da hora. Pra aquecer tá bom, velho. Pra aquecer tá top. Beleza, vamos mais uma. Caiu o purgatório de novo. Mas vamos lá, velho. Vamos fazer a mesma estratégia. Deu muito certo na primeira. Na segunda não vai ser diferente agora. Porque eu só vou corrigir os detalhes que eu errei no final da partida lá. Que eu não prestei muita atenção contra aquele penúltimo inimigo. E acabei ficando sem vida. Nossa, tá vindo muito cara aqui, velho. Ah, é assim que eu gosto, velho. É assim que eu gosto. Pra aquecer. Pra aquecer o dedo, velho. Fica afiado. Como? Vamos descer aqui. Agora já sumiu um monte. Olha lá, tem três pra cá. Galera de Brasília. Preciso já achar uma arma pra matar eles. Cadê eles? Podem tretar aí e se matar, velho. Ranqueado eu não vou ruxar sem item, não. A gente tem que ter o mínimo das paradas na ranqueada. O que é o mínimo? Colete. Capacete. E arma. Tem gente lá pra cima. Ah, e tem a colete capacete agora e arma também. Vai ter o coletezinho aqui pra nós? Vai. Vamos deixar ele no três? Eu vou subir pra treta. Opa. Opa. Calma. O inimigo agora é outro. Tô envolvido nessa treta. Beleza. Colete dos deuses. Carro vindo. Pulou. Pulou vai morrer. Muita calma. Muita calma. Vamos embora. Outro drone. E aí, drone? Olha, tem gente ali. Mano, eu tô com medo daquela casa. Tem um fantasma ali, velho. Eu não vou lá, não. Ele deve estar no primeiro andar. Joguei dois produtos ali, vai. Essa partida tá tendo muita treta. Bora. Bora, dinossauro. Tenso. Cadê a galera? Olha o cara ali, ó. Beleza. Vai lutear, meu parceiro. Vai lutear, que eu tô matando. Mano. Olha esse lute. Vou ficar com colete 4 blindado. Entendeu, né? Vamos com calma. Podia ter uma arma melhor. Talvez uma SCAR. Famas. Famas tá suave. Vamos embora. O safe tá gigante. Pra só 18 caras vivos. Mas eu vou jogar ruxando. Pra achar o máximo de pessoas possíveis. Tipo aquele cara ali, ó. Vamos ruxar nele, velho. Ele morreu. Tamo junto. Na cabeça. Rajada de famas quando pega certeira, mano. Tô querendo uma coronha 3. Eu acho que eu deixei passar uma coronha 3 e um loot. Aí lá, ó. Seu drop tava aí. Ai, meu Deus do céu. Tô me atirando aqui. Pedrada. Morreu. Só na cabeça. Coronha 3 não tinha. Tá, eu matei 2 aqui em cima. Eu não acho que tenha mais que 2 aqui, não. Vamos descer. Ai, meu Deus do céu. Aqui não tem. Viu a rajada? Tá ali, ó. Tá lá em cima. Colete 4. O cara tá ali. Vou fingir que eu vou pegar o loot. É, meu parceiro. Você ficou miado. O gás. Gás. Panela no popote. Esse gás eu não tinha nem visto, velho. Ó o caralho, ó. Parou de renderizar. Voltou pra tomar gás. Morreu. Eu acho que era o cara que eu tava tretando. Eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma notícia boa e uma ruim. Ah, boa. Tô numa posição boa. Ah, ruim. Minhas balas tavam acabando. Ó o caralho, ó. Booyah, meu parceiro. Ele matou um e eu matei o outro, meu parceiro. Segura. É isso aí, velho. Top demais. Deixa o like. Explode o like. Vídeo top, galera. Tamo junto. Quem tá curtindo os vídeos, não esquece de compartilhar com seus amigos aí, velho. Galera do clã, da guilda, do discord, do whatsapp. E é nóis. Valeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.